E aí gente, eu quero ver a parada doido Biel, você vai patinar, é? E aí Biel? Ô Biel Eu vou pegar os mínimos detalhes Ô Biel Eu vou Vem, a pessoa, vamos lá Vem, é o chefe Aí eu espelho Hello Ah gente, quero ver, quero ver as ceguinhas Eu vou pegar os mínimos Obrigado.